Fernando Garcia chega para participar, foi o seu destaque, né, filho, que chamou a atenção. Foi aquele gigantesco aparato de segurança, ou seja, dois carros, tudo isso, né, inspira cuidados, vítimas presas nas ferragens, enfim, um grande aparato, mas o fato concreto é que as vítimas, houve a possibilidade de resgatá-las com ferimentos de natureza moderada, ou mais leve, ou mais graves. Atualize por gentileza, filho. Graves, viu, Colin? Principalmente os ocupantes do Onix, viu? Um acidente que aconteceu ontem à noite, na 294, é uma rodovia duplicada, mas ela não tem aquela defensa de concreto no meio, né, então é bem complicado, viu? E, ao que tudo indica, são as primeiras informações, as responsabilidades já estão sendo apuradas. Ao que tudo indica, a motorista do CRV, ela cruzou a rodovia para acessar uma propriedade rural do lado esquerdo. Fazendo isso, deu pouca margem para que o motorista do Onix, que vinha no sentido contrário, desviasse. Houve a colisão frontal. Os ocupantes do Onix ficaram presos em meio às ferragens. Foi preciso o uso do corpo de bombeiros, os socorristas, né, os paramédicos. Paramédicos não, né, porque, assim, são médicos mesmo, especializados, do pessoal da concessionária Eixo, juntamente com o pessoal do corpo de bombeiros, para cortar a lata, para desencarcerar as pessoas que ficaram presas em meio às ferragens. É um trabalho extremamente delicado, feito com muita técnica, porque, ao fazer isso, você não pode causar mais danos à saúde de quem está lá dentro, que já está, obviamente, com as condições físicas muito prejudicadas. Mas eles fizeram, né, esses anjos de farda conseguiram resgatar os ocupantes do Onix. E eles estão em estado gravíssimo. Foram levados para a Santa Casa da cidade de Tupã. Os ocupantes, a mulher e duas crianças, inclusive, que estavam na CRV, tiveram ferimentos leves, mas também inspiram cuidados. Precisaram passar por uma série de exames, né, para saber se estava realmente tudo bem. E agora, um trabalho de investigação para apurar as responsabilidades neste caso, né, Colinho? Uma vez que é uma colisão frontal, perícia esteve lá, delegado de polícia esteve lá, justamente para reunir informações nesse sentido. E fica a nossa torcida, é claro, para que essas pessoas se recuperem o quanto antes e voltem para a convivência do seio familiar.